Então vamos ao verso 7, quando diz assim, As muitas águas não poderiam apagar o amor, este amor, e nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a sua fazenda, a fazenda de sua casa, por este amor, certamente a desprezariam. Então jamais as muitas águas jorradas pelo mundo, com todas as suas tribulações, poderiam apagar o amor daquela que ama ao Senhor, reconhecendo o valor desse amor e o valor dessa pessoa amada que é o Senhor. O amor que as muitas águas não poderiam apagar, ou seja, nada mais do mundo vai ser capaz de extinguir ou apagar o Espírito Santo na vida da igreja, porque ela está ali para sempre com o Senhor. Nem os rios afogá-lo, ou seja, nem as correntezas que passam arrastando as sujeiras das bordas dos caminhos. E ela diz assim, ainda que alguém pudesse, com os seus bens terrenos, tentar comprar esse amor, o texto diz assim, jamais poderia, porque não há um outro valor maior do que o valor deste amor. Agora passamos para o preparo de Israel. Israel sendo preparado agora para o encontro com o Senhor. E o verso 8 agora, a partir do verso 8 ao verso 10, nós vamos ver essa expressão. Quando o texto diz assim, temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos, que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar, ou seja, no dia em que ela for necessária ela se casar. Aí o texto ali, a expressão, temos uma irmã que ainda não tem peitos, isto fala da preocupação do Senhor Jesus e da igreja com Israel, o Israel espiritual, o Israel não político, o Israel já gerado, mas que ainda não pode assumir compromissos, pois ainda é imaturo. Por isso a expressão, irmã pequena, é imaturo. Ou seja, não tem condição de aleitar ainda, de nutrir alguém. Aí diz o texto, o que faremos dela? Quer dizer, o que faremos quando ela estiver amadurecida? Ou seja, quando Israel estiver amadurecido. Quando entender o amor de Deus para com ele totalmente. O que faremos? É a expressão da igreja. Finalmente, a partir do verso 11 agora, nós vamos ver até o verso 14, a vinha do rei Salomão. É uma referência do livro de Cantares àquele que escreveu o livro na figura do Espírito Santo, naquilo que agradou a Deus, o rei Salomão. Teve Salomão, verso 11, Em Mateus 21, o Senhor Jesus fala de uma parábola de um homem que plantou uma vinha e depois se ausentou para longe, arrendando essa vinha a alguns lavradores. No tempo de dar frutos, não se achou fruto nela. Assim, o Senhor tirou deles aquela vinha e passou para aqueles que iriam produzir os frutos. É uma situação de infidelidade de Israel, mas que essa fidelidade foi achada na igreja. Israel se tornou infrutífero. As mil peças de prata eram o resultado do preço da redenção que a igreja tem para oferecer ao Senhor. Então, a expressão do verso 11, ela é completada no verso 12, quando diz assim, a minha vinha que tenho está diante de mim, a igreja aqui, e mil peças de prata são para ti, ó Salomão, e duzentas para os guardas do seu fruto. Então, ali está a igreja falando para o Senhor na contemplação daquela cujo valor é inestimável, mil peças de prata, essa vinha, essa igreja, esse é o preço dela, é redenção, porque ela foi comprada também por preço inestimável, que não foi ouro nem prata, mas o precioso sangue do Senhor Jesus na linguagem do apóstolo Pedro. Pedro, aquelas peças de prata que o Senhor entregou ao Espírito Santo é uma igreja redimida, uma igreja salva, a qual ele acrescentava mais duzentas para os guardas das vinhas. Então, isso fala a respeito do galardão que o Senhor tem para dar àqueles que guardaram a vinha, que trabalharam nela. E isso pode-se ler, naturalmente, em Mateus capítulo 25, fala a respeito dos galardões. Vê-se aí a recompensa do Senhor, que é o galardão aos fiéis que trabalharam na obra do Senhor, naquela obra do Senhor. Vê-se aí a recompensa do Senhor, que é o galardão aos fiéis que trabalharam na obra do Senhor. Vê-se aí a recompensa do Senhor, que é o galardão aos fiéis que trabalharam na obra do Senhor. Vê-se aí a recompensa do Senhor.